Tá afim de comprar aquela Key do Windows com um preço diferenciado? Conheça a Mork, site de Key de jogos e softwares para computador. Aqui você vai encontrar diversas ferramentas e sistemas operacionais para o seu PC. Depois que escolher o que deseja, basta você utilizar o cupom AKR35, assim você terá 35% de desconto. Após a compra, basta retirar a sua Key no lugar indicado. Os links dos produtos e o cupom vão estar na descrição. Vamos para o vídeo. Bom, esse canal existe há vários anos e me ocorreu que eu nunca fiz um vídeo específico sobre notebooks. Um assunto que vocês até que pedem muito nos comentários, principalmente os não inscritos, porque daí abrange muita gente, um público que não faz parte aqui do canal e que eu espero que passe a fazer a partir de agora, né? Então hoje trago para vocês algumas dicas muito importantes para que vocês consigam escolher corretamente o seu notebook e que ajude aí com o que você está precisando. Eu, infelizmente, não tenho notebook para fazer imagens e deixar de fundo, então vou utilizar imagens do meu PC ou de peças aleatórias e vocês acompanham a explicação e o que eu for exibindo na tela, certo? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá. E para que a explicação fique fácil, eu vou separar esse vídeo em etapas. Assim fica mais tranquilo de entender. E a primeira parte do vídeo, a primeira dica que eu acho mais importante de todas é Entenda a bateria do seu notebook, do notebook que você quer comprar. Todo notebook tem preços diferentes, especificações diferentes e isso inclui a bateria também. E na bateria você tem duas características muito importantes que aparecem nas especificações. A quantidade de célula que essa bateria tem e também a quantidade de miliampere hora. E por que isso é tão importante? Sabe quando você vê aquele notebook que às vezes custa o olho da cara? Você vai empolgado, compra, achando que você tem o melhor dos mundos na sua casa e de repente você repara que esse notebook fica ligado uma hora e meia, duas horas, três horas e a bateria já acabou? É por conta da capacidade de carga da sua bateria. Quanto mais células você tenha uma bateria, mais energia você consegue ter nessa bateria. E quanto maior for o miliampere por hora da sua bateria, mais tempo essa bateria dura. Entenderam como é que funciona? Você tem um maior acúmulo e um maior tempo de duração. E em geral, quanto mais células você tenha uma bateria, maior é a bateria. Então já entendemos aqui de cara que se o notebook que você quer comprar é ultra fino, tenha certeza de que provavelmente a bateria dele não dura muito. Afinal de contas, precisa de pouco espaço. E para que fique fácil o entendimento, temos aqui uma tabelinha bem simples retirada do site da Dell que fala sobre isso, né? Uma bateria de longa duração tem ali nove células, uma bateria pequena e duas células. E aí eles colocam as seguintes informações, acho que isso aqui é o maior barato. Nas especificações de que a bateria dura muito, eles colocam bateria com a maior duração. E tem ali uma duração de bateria de 90 watts por hora. Essa seria mais ou menos a abreviação de WH, creio eu. E ali embaixo você tem o meio termo, mas eles não colocam o meio termo. Eles colocam o que? Equilíbrio entre designer leve e uma duração de bateria razoável. Traduzindo, é uma bateria que se você usar sem ser um usuário muito exigente, ela vai atender o que você precisa. Mas se você usar mais do que o necessário, ela não vai atender o que você precisa. É basicamente isso. Ou seja, é uma bateria meia bola. E por último temos a bateria de design leve, fino e portátil, que traduzindo é uma bateria que não dura nada. Para não falar outra coisa e perder a monetização desse vídeo. Duas células, seis células e nove células. E existem notebooks com mais células do que isso. Caso você seja uma pessoa que precisa usar esse notebook o tempo inteiro e que não consegue ter uma tomada disponível o tempo inteiro, que eu acho até um pouco difícil, né? Tenha em mente de que você precisa de uma bateria que tenha pelo menos seis células. Ou mais do que isso, se for o caso, né? O segundo tópico que eu separo para vocês seria a tela do seu notebook. Existem muitas telas com muitas configurações e qualidades diferentes umas das outras, o que acaba encarecendo o produto. Não vou ficar aqui me atendo ao tamanho da tela, porque eu acho que isso é bem subjetivo do uso de cada um. Porém, é importante entendermos algumas características da tela para que isso possa te ajudar. Geralmente, no mercado, a tela mais comum que você vai encontrar é a tela de 15,6 polegadas, o que eu particularmente considero um tamanho bom. E entender a resolução é a parte mais fácil de todas, porque já estamos muito acostumados com esses termos, né? Uma tela HD, uma tela Full HD, uma tela Ultra HD. E um dos fatores que envolvem a qualidade da imagem seriam os NITs, né? Que é uma abreviação bonitinha para Candela por metro quadrado ou esse símbolo aí que está aparecendo para vocês. E os NITs, basicamente, medem a intensidade luminosa produzida pela sua tela. Então, basicamente, quanto mais NITs a sua tela tem, melhor ela é. Pelo menos o brilho. A qualidade da imagem fica mais realçada por conta dos NITs. Então, quanto mais NITs, mais realce na qualidade da imagem você tem. Basicamente, os notebooks trabalham, geralmente, entre 250 a 400 NITs. E quanto mais alto, melhor é para que você consiga trabalhar, principalmente, né? E daí, para que a gente fale de qualidade de tela em si, você trabalha com a ideia de painéis. Ou seja, você tem um tipo de painel para a tela do seu notebook, e ele que vai determinar a qualidade dessa imagem. Não só a resolução, não só os NITs, enfim. Daí você tem as telas mais caras, que seriam as telas IPS, que trabalham de uma forma não desordenada, o que significa que as moléculas do cristal são na horizontal, gerando não só uma qualidade melhor de contraste, como também um contraste bem fixo. Sabe quando você olha para um monitor, uma TV, qualquer coisa do tipo, e você olha de lado e parece que a imagem fica esbranquiçada? É por conta do painel. O painel IPS não passa por esse problema, justamente por conta das moléculas estarem na horizontal. Daí você tem a tela meio termo, que seria a tela VA, que são telas que trabalham com a organização das moléculas na vertical. Você tem um tom mais escuro da imagem, mas ao mesmo tempo não distorce tanto, igual a tela mais barata, a tela TN. E daí fica a minha recomendação para vocês. Se você é uma pessoa que precisa desse notebook para trabalhar, e trabalhar com edição de imagens ou coisas do tipo, você precisa, quase que obrigatoriamente, ter uma tela IPS, para que você não tenha problemas com a qualidade da sua edição. Se você é uma pessoa que não vai utilizar esse notebook para trabalhar, você quer mais multimídia, você pode pegar um IPS, ou também pode pegar uma tela VA, que seria uma tela meio termo, como a gente viu. E caso você queira um notebook, por exemplo, sei lá, para estudos e o básico do básico, e não liga muito para a qualidade de imagem, se a imagem vai distorcer ou não, vai no TN, que é mais barato, e consequentemente o seu notebook vai ter um preço menor, por conta da qualidade da tela. E daí se vai ser uma tela Full HD, uma tela Ultra HD, fica a gosto de cada um de vocês. E lembrando que os notebooks também contam com o sistema de touchscreen, e geralmente os notebooks 2 e 1 são os mais famosos por conta disso. Caso você tenha uma tela Touch, entenda que esse tipo de tela acaba consumindo mais energia do que o normal. E geralmente quem utiliza esse tipo de tela é para trabalho, já que você consegue, por exemplo, desenhar com mais facilidade nesse tipo de tela. E provavelmente a linha de notebooks 2 e 1 mais famosa que tem é a linha da Lenovo Yoga, pelo menos a que eu mais conheço, que as pessoas mais acabam comprando. Então tenha em mente de que caso você queira uma tela Touch, o consumo energético, além do preço, será mais elevado dependendo do modelo. Então vamos a um tópico muito importante, que seriam as especificações, que é o que mais gera dúvida, né? Qual processador eu compro nesse notebook? Memória RAM? Quanto de memória RAM que é bom? Se tem HD de 1TB, SSD? Pessoal, eu não posso nessa parte do vídeo recomendar para vocês por padrão. Ou seja, pegue um notebook com um processador tal, se você quer tal desempenho. Eu não posso fazer isso porque também, assim como a resolução da sua tela, isso é muito subjetivo. E são muitos modelos de peças que trabalham em notebook. E alguns notebooks podem trocar as peças, então não faz muito sentido para mim ficar falando para vocês para que você pegue tal i7 do seu notebook. sendo que dependendo da geração o i5 pode ser mais negócio para você e por aí vai. Porém, envolvendo especificações, podemos abordar alguns tópicos bem legais aqui. Geralmente é um notebook, e vamos falar aqui de notebooks, de uma faixa de entrada até um notebook mais caro. Não um notebook super premium, que custa mais de 20 mil reais. Mas geralmente esses notebooks, eles trabalham com processadores dual-core, processadores quad-core, processadores hexa-core, e alguns com HT processadores octa-core. Isso significa que seu notebook é mais potente do que o outro? Na verdade, assim como desktops, com notebook é a mesma coisa. São diversos modelos, e cada peça tem a sua característica própria. Processador com tanto de clock, tanto de núcleo, cache, litografia, é a mesma coisa, só que de uma forma portátil. Então tenha em mente que, por padrão, notebooks costumam ser mais fracos do que peças que seriam equivalentes em desktops, porque eles são menores, eles não podem consumir muita energia. Eles não podem gerar muito calor, porque eles são pequenos e portáteis, entendeu? E envolvendo especificações, independente de quais sejam os notebooks, eles permitem que você faça upgrades ou não. Então existem notebooks que eles trabalham com o processador e as memórias soldadas, e notebooks que permitem que você faça uma expansão de slot. Agora, existem notebooks meio termo também, e essas informações você encontra nas características do fabricante, notebooks que tem um chip de memória soldado, que você não remove, e um slot permitindo que você adicione mais memória. Esse tipo de coisa faz diferença. E também é importante ver se o notebook permite, se a fabricante permite que você mexa nas peças, e se você não vai perder a garantia com isso. Existem marcas que permitem que você, por exemplo, troque o seu HD para um SSD, e existem marcas que não permitem. Se você abrir para fazer isso, você perde a garantia. Vai de cada uma. Já vamos falar sobre o tópio de garantia. Agora, a minha recomendação genérica para todos vocês é, hoje em dia, no mínimo, no mínimo, um notebook que tem SSD já vai te ajudar muito, acredite em mim. Mesmo com especificações fracas, se ele vem com SSD, ele vai te ajudar muito. SSD é obrigatório praticamente, então não pegue um notebook que não tem SSD, ou se ele não tiver, veja se você pode comprar e instalar. E eu recomendaria para vocês memória de 8 GB para mais, caso você não consiga, que seja um notebook de 4 GB que permita você colocar mais memória. E processador? Se você não quiser passar raiva, recomendo, no mínimo, um quad-core. Agora, qual quad-core é? Qual geração é? Daí vocês vão ter que se virar pesquisando, e infelizmente, seria muito subjetivo da minha parte recomendar um modelo específico. Sistemas operacionais, e no que isso influencia, além do próprio sistema? Basicamente, pessoal, temos os sistemas macOS, que são da Apple, obviamente, temos os sistemas Linux, e temos os sistemas Microsoft. E o que isso influencia diretamente na sua compra? Além do próprio sistema, novamente, o preço. Geralmente, a fabricante te oferece o notebook com a opção de colocar Linux, e com a opção de colocar Windows, já que macOS é Mac, e Apple já era, você não mexe nisso. E às vezes, você tirar o Windows e deixar com o Linux, te economiza R$400,00 na compra, R$500,00 na compra. É um bom negócio, não é? Então, verifica se é possível você comprar esse notebook com o Linux, economizando esse dinheiro, e caso você venha a trocar o sistema, se isso não perde a garantia, não afeta em nada a garantia. Daí, caso você não queira o Linux, compensa você colocar o Windows e economizar, então, esse dinheiro. E daí vem o tópico final desse vídeo, qual marca escolher? Pessoal, é muito complicado, porque geralmente as marcas, elas trabalham com produtos premium, trabalham com produtos de entrada, e às vezes, uma marca ou outra, ela é queimada por oferecer um produto lento, um produto que não condiz com aquilo que eles oferecem, ou coisas do tipo. Quando, na verdade, é que a massa da população acaba comprando o modelo mais básico, e o modelo mais básico é mais fraco, né? Não tem muito o que fazer. Então, acho mais válido que vocês avaliem a qualidade do notebook pelo suporte que a empresa do notebook oferece. Então, novamente, aqui pegando a Dell de exemplo, eu não estou sendo patrocinado pela Dell, né? Infelizmente, gostaria, Dell, olha só, olha para mim, estou aqui, mas eu não sou patrocinado, é mais uma questão mesmo de qualidade de plataforma que eles oferecem. E a Dell, por exemplo, ela oferece alguns planos de garantia. Você tem a garantia padrão, caso você pague um valor a mais, você tem uma garantia premium, caso você pague um valor ainda a mais, você tem uma garantia totalmente diferenciada, com suporte técnico avançado, e falta o cara fazer café na sua casa e consertar seu notebook na sua frente. Então, cada marca oferece um padrão de garantia. Cabe a você verificar se essa marca te oferece uma garantia que te atende, que te agrada, porque, às vezes, você acaba comprando um notebook perfeito, só que a garantia é horrível. E se esse notebook perfeito dá problema, o que você faz? E note, qualquer marca está sujeita a dar problema. E lembre-se também que de marca para marca não muda muita coisa, a não ser quando essa marca te oferece uma tecnologia exclusiva, um painel diferenciado, te oferece um touchpad diferenciado. Fora isso, o processador é Intel AMD, a memória é Samsung, ou a memória é Hynix, por aí vai. Entendendo essa parte do vídeo? O que mais conta na marca não é nem o que ela está te oferecendo como produto, e sim o suporte que ela te oferece sobre esse produto. E acho que esse é o melhor guia que eu podia fazer para vocês, já que nunca falamos sobre notebooks aqui em específico, né? Eu tentei fazer de uma forma genérica, um entendimento mais abrangente para todos vocês, porque se eu fosse me detalhar aqui a especificações bem exatas e modelos e qual o i5 é melhor que tal ou qual o SSD que vem no notebook, é melhor do que tal, NVMe e por aí vai. Ia ser um vídeo para mais de meia hora. E caso você queira aprender mais, eu vou linkar artigos envolvendo assuntos específicos de notebook, vai estar tudo na descrição aí caso você queira sanar dúvidas mais específicas. O vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado, dúvidas nos comentários, e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!